Estamos de volta e agora com aquele recado bem especial das lojas Imperador, loja da fábrica, preços de fábrica. No segundo piso você vai encontrar grandes marcas e preços incríveis em até 10 vezes os cartões sem juros. Que tal comprovar? Temos cobre-leito, saia box, travesseiro, protetor de colchão, lendo jogos de cama com 180, 200 e 300 fios, nos tamanhos solteiro, casal, queen e king size. Lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste, visite a nova loja na Praça da Rodoviária Velha, o número é o 84. Lá você também vai encontrar uma grande variedade de utilidades para o lar com preços incríveis, viu? Gente, mais uma vez vou convidar todos vocês amanhã no horário do programa, às 2h30, nós estaremos ao vivo diretamente do Shopping Prêmio lá no G Barbosa, viu? Nós vamos finalizar amanhã, descobrir os vencedores da Receita Junina Premiada TV Atalaia Maratá. Quero agradecer a Maratá pela confiança aí, ó. A Yara Cavalcante, ela está arrasando nas batalhas do confeiteiro, né? Dos confeiteiros aí, todas as quartas. Ela está entre top 3 na disputa e que está ficando cada vez mais difícil. Orgulho pra gente, vamos conferir aí alguns momentos do episódio de ontem. Olá, confeiteiros! Olá! Olá, Dani! Hoje a estrela principal é um dos meus ingredientes favoritos. Como vocês podem ver aqui, coco! No desafio de hoje, o que vocês terão que fazer é uma deliciosa sobremesa usando coco. É hora da ação! Bora! Cinco, quatro, três, dois, um... Farem o trabalho! E então, Yara, o que preparou pra nós? Eu fiz uma massa que eu uso pra fazer meu bolo de tapioca com coco e fiz uma calda de frutas vermelhas com framboesa, mora e morango. Pra colocar em cima enquanto é só um pouco. Eu gostei do sabor, o sabor tava muito bom, eu só não gostei da textura. No desafio do confeiteiro de hoje, a pessoa que vai ter sua sobremesa no Holiday Inn... Rita! Preparem-se pro desafio de eliminação. Vamos? Quem é que vai ajudar a inspirar vocês pro bolo de debutante? Essa pessoa dispensa apresentações. Meu Deus! Que linda! Minha esposa é isso! Que linda! Eu tô chocada! Se eu estivesse fazendo um bolo pra minha filha, pra explicá-la, seria uma combinação de romântico com um pouquinho de extravagância. Sabem que era a ação? É hora da ação! É hora da ação! Liga isso, liga isso! A sensação favorita dela é do Navera, tem que ter flores. A gente pode colocar coisa de brilho aqui. Cinco, quatro, três, dois, um, para o trabalho! É perfeito pra uma adolescente. A paleta de cores é bonita. Acho que eu teria escolhido prata em vez de dourado. Com as cores, por alguma razão, eu acho que o prata teria combinado mais. Olha, gente, foi tenso, viu? Mas ela conseguiu! Estamos orgulhosos de você, Yara. Estamos na torcida! Gente, usem aí a hashtag TeamYara. E ela aproveitou pra mandar um recadinho pra gente. Vamos lá? Oi, Jaque! Pessoal do Você em Dia. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Estou finalista da batalha. Muito feliz por isso. O episódio de ontem foi um pouco emotivo. É sempre uma pressão muito grande. E eu fiquei muito emocionada. E é isso. Semana que vem tem mais uma etapinha. E eu espero contar com a torcida de vocês na grande final. Beijo! Olha aí! Beijo pra vocês! Estamos na torcida! Uma sejipana! E aí, estão torcendo por ela também, né? Claro! A primeira sejipana! Gente, a torcida tá tão grande que eu falei. Yara, você tem que ganhar. Mas só de chegar a final, a primeira sejipana, a chegar a final de um reality... Tem emprego garantido na padaria, na minha padaria. Ai, meu Deus! Ó, estamos no finalzinho do programa. Quero agradecer a vocês. Já acabou? Vamos encerrar com música? Jaque, Jaque, rapidinho. Eu queria mandar os parabéns pro meu pai, lá em Capela, que é o aniversário dele hoje. Ó! Parabéns, seu Jerônimo! Saúde pro senhor! Jerônimo! Tudo de bom! Seu filho velho que ele ama. Parabéns aí pra toda a família. Vamos agora encerrar o programa em grande estilo. O convite tá feito amanhã ao vivo no G Barbosa do Shopping Prêmio. Simbora! Vem fritar os ovos com o Tupé de Cana, hein? Quando cê falou, não acreditei. Achei que era a balela sua. Mandei você fazer o meu café. Passar a minha roupa que eu ia dormir na rua. Cheguei da farra, sorridei de cantando. O Valdir, que sou a Anicadeto, Pampolina. Olhei pro quarto, mulher, não te vi dormindo. E logo lembrei daquilo que eu ouvia tu falar. O Valdir, que sou a Anicadeto, que sou a Anicadeto, que sou a Anicadeto, que sou a Anicadeta, 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 Tchau, tchau